Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje aí finalizando o episódio 6. É isso mesmo, eu fiz aí recente praticamente um quadro novo aqui no canal que eu vou trazer os capítulos do mangá do episódio. No caso aí o episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada com o arco aí do Distrito do Entretenimento. Sabemos aí que esse episódio 6 vai ser lançado agora no dia 9 de janeiro de 2022. E galera, eu lhe contei 3 capítulos do mangá. O capítulo 80, 81 e 82. É esses capítulos que irão passar aí nesse episódio de número 6. E eu já trouxe aqui o capítulo de número 80, depois eu trouxe o capítulo de número 81 em outro vídeo. E agora finalizando aí com o capítulo 82. E depois desse vídeo eu vou fazer uma junção aí dos 3 capítulos e trazer aqui no canal oficialmente como se fosse aí o episódio 6. Obviamente seria aí um resumão das coisas mais importantes que vão acontecer aí no episódio 6. Então fica até o final do vídeo para entender melhor toda essa história. E no final do vídeo aí eu vou falar o horário e o local para você assistir aí essa segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do Distrito do Entretenimento gratuitamente. É isso mesmo, gratuitamente e também o horário aí certinho e os dias que irão passar. Beleza? Galera, antes de mais nada eu vou mandar um salve para as pessoas comentarem aí no meu vídeo anterior. Um salve aí para o Lacoste, para o Tangerino da Batata, para o Thiago ADM Tissu, para a Angel, para o Assalte Modio, para o Kyojuro Renguko, para o Moishiro Tokuto, para o NTL Reviews, para o Zenitsu, para o Jardelisson e o último aí, Romy Nimes. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, não esquecendo aí, quando eu bater 30 mil inscritos nesse mês aí de janeiro, eu vou fazer uma divulgação em massa de todas as pessoas que tem um canal no YouTube, assim como eu. Então antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o YouTube, galera, muitas das vezes ele não avisa quando sai um vídeo novo aqui no canal. Então ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Falado tudo isso, galera, bora começar. Então vamos lá, galera, com o capítulo 82 aí. O que acontece aí, um resumão para vocês. A lâmina de Tanjiro pode ser vista lutando enquanto tenta cortar o pescoço semelhante a um hobby de Daki. O pano de resistência força Tanjiro a abandonar seu ataque e escapar antes que Daki tenha a chance aí de revidar. No entanto, quando ele tenta se lembrar de seus pensamentos, Daki avança em sua direção e tenta cortá-lo. Tanjiro analisa o movimento dela e percebe que pode vê-la em câmera lenta, o que lhe dá uma vantagem. Enquanto seu hobby selvagem um ataca de múltiplas direções, Tanjiro consegue mobilizar todos eles em um único lugar e começa a atacá-lo enquanto corta o hobby. Suas chamas queimam o hobby e em segundos ele se aproxima de Daki. No entanto, quando ele está prestes a decapitá-la, Tanjiro vê sua irmã Anako implorando desesperadamente para que seu irmão respire. Naquele momento, Tanjiro perde o foco e começa a ofegar depois de quase ultrapassar suas limitações físicas. Ele cai no chão e finalmente sentindo a dor que vinha suprimindo e seus olhos começam a sangrar. É revelado que ele está agindo com raiva e está usando sua força vital para superar suas limitações. No entanto, sua irmã foi capaz de avisá-lo antes que ele pudesse sustentar qualquer dano mortal. Daki encara Tanjiro e o repreende por sua fraqueza como humano. Ela zomba de seus ferimentos e lentamente se aproxima dele para dar o golpe final. Antes que ela pudesse desferir o ataque, uma perna desce e chuta Daki com força quebrando a sua cabeça. Nezuko pode ser vista fervendo de raiva enquanto fica entre Tanjiro que está lutando para respirar no chão. Nezuko relembra as memórias de quando sua família foi massacrada naquela noite de neve e sua raiva fica mais forte. Enquanto se ela prepara e para lutar contra o demônio de classificação superior. A cabeça e o rosto de Daki começam a se regenerar em Nezuko. Ela reconhece como o demônio que Muzan tinha contado sobre ela. O rosto de Nezuko começa a se transformar conforme sua raiva infinita começa a empurrá-la para frente. Deixando Daki se perguntando o que aconteceria no caso se Nezuko começar a ser um demônio sem limitações físicas. Então galera, esse foi o último capítulo aí, o capítulo 82. E galera, essa aí será a parte final do capítulo 6 aí de Kimetsu no Yaiba, o episódio 6. Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Então sim, teremos aí uma nova transformação de Nezuko. Galera, vai ser surpreendente. O foco aí desse episódio é entre a luta entre Tanjiro e Daki. E também aí Nezuko surpreendendo maravilhosamente. Eu acredito que no episódio 7 veremos mais aí sobre Nezuko e a sua nova transformação. Vai ser algo brilhante, algo bem marqueteiro assim. Terminando o episódio 6 com a Nezuko iniciando aí a sua transformação. E galera, é muito bom, é muito bom. É só quem nem o mangá sabe aí do que eu estou falando. Galera, eu vou aprimorar aí mais futuramente sobre essas coisas que eu trago. Eu vou trazer aí o capítulo inteiro, o capítulo inteiro aí desse episódio. Um exemplo. No caso eu ia trazer o capítulo inteiro. Eu só trouxe aí algumas páginas referentes aí ao capítulo 82. Mas nos próximos eu vou trazer o capítulo inteiro. Porque eu dependo de tempo e também dependo de like. Eu também dependo de inscrição. Também dependo de compartilhamento. Então vamos fazer assim. Se esse vídeo aí bater mil likes e 10 mil visualizações, nos próximos aí eu vou trazer o capítulo completo. Beleza? Então me ajudem com essa meta. E lembrando, no dia 9 de janeiro de 2022, o episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Ele vai passar aí galera, meio dia em ponto, às 12 horas aí, vai passar Kimetsu no Yaiba. No caso aí, na Funimation e na Cruncho. E meio dia e 45, vai passar aí no Homura Animes. Galera, Homura Animes e Better Anime. Os dois tem aplicativo. Mas o Better Anime aí tem um site maravilhoso. Que tem uma interface também muito boa. Bucking, qual você vai assistir? Eu vou trazer, eu vou assistir galera, na Funimation. Pra depois aí trazer para todos vocês. Se eu conseguir assistir antes aí, em japonês, obviamente sendo lançado em japonês. Eu vou ler, vou dublar, vou tentar dublar na verdade. Vou tentar entender e trazer aqui para vocês as coisas que aconteceram no episódio. Então é só ficar ligado galera, aqui no canal, para mais novidades. Beleza? Então galera, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.